Olá minhas batatinhas fofas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês um presente que eu ganhei, na verdade eu ganhei isso aqui já tem um tempo, é que eu ainda não tinha gravado o review e não tinha vestido, a minha prima mandou pra mim e ela tá bolada comigo porque eu não gravei o vídeo até hoje. Eu ganhei uma yukata, de verdade, uma yukata de verão japonesa, de verdade, ela veio num saquinho assim, muito bonitinho, eu vou abrir primeiro a yukata né gente? Ela é de tecido de algodão, não é de... é de verão mesmo né, é um tecido leve Muito lindo gente, olha esse desenho cara, olha só isso, a minha cara é isso, preto com rosa Lindo desenho, veio com, segura aí amor Veio com o Obi, só que é uma daquelas yukatas pra quem não sabe amarrar yukata né, eu achei muito legal isso porque o Obi vem sem laço, é um Obi curto É relativamente pequeno e o laço bem separado, ela até botou né, também botou no saco separado porque o laço não amassava E o laço atrás, bem bonito Tá um pouquinho amassadinho, mas quase não tá amassado, veio pronto né, porque normalmente seria assim, a yukata você... o laço não vem pronto, você tem que saber amarrar Mas obviamente eu não ia saber amarrar né, então eu ganhei uma yukata assim, que o laço não precisa amarrar E veio com o sapatinho né, o... ah, socorro Havaiana de pau! Veio com a Havaiana de pau, combinando, é, com o antiderrapante aqui embaixo pra eu não cair né, porque senão a família ia dizer que ela tentou me matar Minha prima mandou esse aqui né, ela na verdade ela não mandou do Japão pra mim, porque ela já está no Brasil Mas ela trouxe do Japão e me deu, e agora eu vou vestir pra mostrar pra vocês Agora vamos vestir a yukata, olha só gente, ela é bem comprida mesmo Arrastam toda a vida no chão, e eu vou mostrar pra vocês como é que se veste, na verdade eu levei uma surra pra aprender a vestir Mas eu estou conseguindo, primeiro, você coloca, você tem que colocar o lado direito Isso é o direito né, estou falando do sapo Direito e o esquerdo por cima Por que que o direito e o esquerdo por cima? Porque todo mundo usa assim no Japão, o contrário é quando você morre Então se você não morreu ainda, você não é um fantasma, você vai usar primeiro Você vai acertar aqui pela altura do seu pezinho Aqui ó, eu já estou com a minha valenda de pau Você vai pela altura do seu pezinho Acerta aqui na frente Acerta a altura Primeiro o lado direito Por cima o lado esquerdo Eu acho que eu sou baixinha até com as proporções japonesas Porque o negócio tá grande pra mim, tá grande até pra mim Tipo, eu sou realmente pequena Pra amarrar você precisa de uma fita A minha veio sem a fita de amarrar Aí eu peguei uma fita de cetim E você vai amarrar Nossa Priscila, tá sobrando super pra cima É assim mesmo Primeiro você ajusta pelo comprimento É vestir o caco é difícil, gente Agora, vai arrumar Aqui, ela não pode ficar muito grudada no seu pescoço aqui atrás Tem que dar um espacinho aqui no pescoço Sabe esse buraco aqui embaixo, aqui do lado? Ele serve pra você enfiar a mão E arrumar a eucata Aí você precisa de outra fitinha Primeira vez que eu bixei, ele não ficou todo arrumadinho assim O meu obi é pra... Obi para idiomas Não, brincadeira, gente O meu obi, ele não é o que você faz o laço O laço veio pronto Eu mostrei isso no começo, né? Então a gente vai colocar o obi Só enrolado em volta E amarrado E o laço O meu laço veio com um ganchinho atrás Pra você ajudar a prender Eu vou pedir ajuda ali onde há como pra colocar Porque essa parte eu não entendi O laço deveria ser preso pra frente Se fosse amarrado, realmente Você amarraria pra frente e rodaria pra trás Pra colocar o laço atrás Como eu não entendi direito como que é pra fazer essa parte Eu vou pedir pro Jaco me ajudar a já colocar atrás Finalmente vestida Olha só como é que fica atrás Fica bonitinho, né? Estou pronta pro meu primeiro Matsuri Tô me sentindo num episódio de anime Algumas curiosidades Esse sapato é muito engraçado de andar Porque ele, sei lá É estranho, é diferente de como você anda E uma coisa engraçada É que você tem que andar devagarinho Porque faz um negocinho estranho Não dá pra você andar Tipo, abrir muitas pernas Então tem realmente que andar, tipo Fazendo aquela coisa, tipo Perninhas juntinhas, sabe? Bom, gente Esse foi a minha yukata Eu tô muito feliz com a minha yukata Eu tô, tipo Ah, eu levei uma surra pra aprender a vestir Na verdade é essa, mas eu aprendi Ó, ficou bonitinho, não ficou, gente? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Beijinho e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho